O doce sabor de Joinville e a história dos imigrantes preservadas. Nos passos da capital nacional, da dança, conhecida como a Manchester catarinense, a maior cidade do estado, deixou de ser referência industrial para ocupar uma posição de destaque também na cultura e lazer. As fotografias e objetos remontam à época da chegada dos primeiros imigrantes alemães. Gente que trouxe na mala muito da cultura do país germânico. Algo que seu Arno guarda com carinho, inclusive o idioma. Quando os imigrantes alemães vieram para o Brasil, eles passaram muita dificuldade. Montamos esse museu para mostrar às crianças como era a vida naquela época. Nada fácil comparado aos dias de hoje. Prova dessa dificuldade é a maneira como as pessoas tomavam banho naquela época. Esse daqui é um chuveiro. Se colocava água lá em cima, abria essa válvula e a água saía por aqui. A estrada bonita onde vive o produtor é sinônimo de tranquilidade e belas paisagens. Concentra pequenas propriedades que vendem produtos de fabricação caseira. Um deles tem nome e sabor bem particular. Fácil de ser encontrado. Em praticamente todas as padarias, o chineque ocupa boa parte do balcão. Ele é tratado por quem é daqui como o rei dos pães. É feito de massa doce e coberto com uma farofa. Simples, mas delicioso. O segredo de um bom chineque é a massa doce. Ela é composta de trigo, açúcar, sal, ovo e margarina. E a farofa é básica, né? Margarina, açúcar, uma raspinha de limão e é o preferido do joinvilense, né? Essa delícia da culinária alemã traduz um pouco a personalidade da cidade dos príncipes. E que não tem essa definição por acaso. A réplica da princesa Dona Francisca guarda um pouquinho da história. Foi pra ela que essas terras foram doadas. A própria Rua das Palmeiras foi projetada pra impressionar a princesa e o príncipe de Joinville. Décadas depois, continua linda. É um dos principais cartões postais. Você senta aqui e se impressa que você está em outro país. Viaja no tempo. Viaja no tempo, em outro país. Tudo muito bem cuidado, o que achando? Eu achei muito interessante aqui também, as casas, elas não tem muro alto igual na minha cidade. Os murinhos tão batinhos que até eu posso passar por cima dos murinhos. Para completar o cenário, um casarão imponente. E que abriga o Museu da Imigração. Lembranças de outro tempo. Outro, porque a dança veio pra ficar e ganhou espaço. Uma vez por ano, milhares de bailarinos competem e encantam no maior festival de dança do planeta. O evento é mais antigo que a vinda da Escola do Teatro Bolshoi pra cá. Mais que um nome, o Bolshoi remete a técnica, beleza e perfeição dos movimentos. Daqui saem talentos que hoje ocupam os palcos do mundo todo. Ser uma grande bailarina, ir pra uma companhia fora do Brasil, né? E realizar o meu sonho. Música Todos os anos, o Bolshoi recebe milhares de visitantes. Nas inúmeras salas, dá pra entender por que a técnica do balé russo é inspiração e modelo a ser seguido. O Bolshoi, ele tem tradição, né? De quase 240 anos. E isso faz toda a diferença. É uma marca forte. E o balé clássico do Bolshoi, ele é visto pelo mundo inteiro. Então, isso é que faz ele ser esse espelho pro mundo. Aqui virou um ponto turístico também. Nós somos a referência. Nós somos esse espelho do Bolshoi lá, né? Da Rússia aqui em Joinville. Então, quem vem a Joinville, acaba vindo pro Bolshoi, vindo pra escola Bolshoi. Por quê? Porque quer ver como é que é essa escola no Brasil. E a gente hoje virou um ponto turístico. Normalmente, a pessoa, até antes de qualquer ponto turístico na cidade, vem conhecer o Bolshoi. Mas a riqueza da cidade vai muito além disso. Olhando pro alto, está o destino mais procurado nos últimos anos. Chegamos ao Mirante do Boa Vista. Daqui dá pra ter uma noção do tamanho da maior cidade do estado. É possível subir a pé, uma caminhada que leva 40 minutos. Mas a chegada, essa recompensa. As montanhas ao fundo contrastam com o urbano. É possível ter uma vista privilegiada num ângulo de 360 graus. Quer beleza melhor? Só curtindo o pôr do sol. E vai por mim. Daqui de cima, nem um dia é igual ao outro.